e boa tarde pessoal quero compartilhar com vocês aqui um momento estamos no sábado à tarde estou prestes a plantar aqui algumas sementes três embalagens recicláveis duas latas de requeijão e uma lata de mel que eu estaria jogando no lixo mas estou utilizando vocês podem ver que tem algumas sementes aqui já na covinha o que que é isso semente de girassol com certeza você conhece ótimo alimento de passarinhos e porque eu estou plantando aqui o girassol eu quero começar agora uma uma pequena plantação na minha propriedade de girassol por dois motivos a primeira que eu estou interessado em começar a cultivar abelhas começar a atrair mais abelhas lá para a propriedade pois abelhas são ótimos polinizadores atraem diversas biodiversidades para o seu terreno né para as suas terras e o girassol contém o pólen e o néctar que são aí os principais alimentos que as abelhas gostam né então é muito fácil plantar eu estava estudando um pouco agora sobre a cultura se você for plantar o girassol você precisa da semente você pode plantar em copos para fazer a muda profundidade de dois centímetros pode usar uma terra vegetal o girassol ele não precisa de uma terra muito fértil para germinação quando você for fazer no local definitivo é bom ter uma adubação básica pode ser com esterco de galinha ou que você tiver na sua propriedade aquele processo básico né enterrar semente jogar um pouco de terra por cima água muito importante na nossa no nosso regador reciclado que a gente fez também e é só regar bom pessoal o vídeo é isso mesmo queria só mostrar para vocês você tem uma boa tarde e bora plantar um girassol hoje né porque não boa semana a todos Ts ferrandades é é é